Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, mais uma vez não pra falar da Copa do Mundo, falar da movimentação dos clubes cariocas nesse período de preparação que a Copa do Mundo causou esse um mês aí pros clubes se prepararem, os clubes cariocas já estão treinando, vários clubes brasileiros contratando e perdendo jogadores, Palmeiras teve o Scarpa de volta, mas perdeu o Keno, Corinthians tá contratando centroavante, o Grêmio contratou também mais um centroavante, o Grêmio deve ter uns 30 centroavante lá, tem um monte, contratou mais um, tá um entre sai danado e no clube cariocas não tá diferente, tá bem mais devagar, bem mais devagar do que se imaginava, porém ainda tem janela aí abrindo, ou seja, o Coro ainda pode comer, ainda pode se perder muitos jogadores dos clubes cariocas, contratar alguns. Bom, então vamos lá falar de novo aí dos nossos clubes aqui do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Bom, o Flamengo, como todos sabem, contratou o Fernando Oribe, o centroavante, tá resolvendo os problemas aí burocráticos, de passaporte, de trabalho. E só, Flamengo só ficou nisso, tem um monte de especulação aí, o Mandeira de Mielo falou que vai tentar ficar com o Guerreiro também, e apareceu clube interessado no Lincoln, pá, coisa e tal, ou seja, mas contratação, contratação, Fernando Oribe. Quem saiu? Vinícius Júnior e o Felipe Viseu, até agora só, saiu mais ninguém. Flamengo, tem muita especulação, mas até agora nada. Fluminense, o Fluminense sim, o Tricolor da Laranjeira sim, os dois é estranho, Luan Pérez que vem emprestado na Ponte Preta, jogou alguns jogos por meter o pé. O Natan, que jogava fora, jogou fora do paisano, ninguém conhecia o Natan aqui, veio, bum, já meteu o pé, ou seja, tanto o Luan Pérez quanto o Natan só fizeram a Ponte Aérea aqui no Rio, pá, deram um tempinho, sete, oito jogos e upu, partiu, já meteram o pé. E o Fluminense, perdendo os dois zagueiros, contratou o Digão, o velho conhecido Digão das divisões de base, foi a divisão de base do Fluminense, saiu, rodou, 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 o Digão voltou, agora se eu estiver enganado, o Digão está com 28 anos, agora o Fluminense tem Digão, Frazan, Gun, Renato Chaves e Banhos, tem cinco zagueiros. Não sei se o treinador, Marcelo Oliveira, vai jogar com três zagueiros igual a Bel, não acredito, eu acho que ele vai, porque eu não me lembro do Marcelo Oliveira jogar com três zagueiros, posso estar enganado, mas não me lembro. Então acredito que ele vai com dois zagueiros, se ele for com dois zagueiros, ter cinco já está bom, não precisa mais. Se for para jogar com dois zagueiros, tranquilo. Sendo que dois zagueiros, sinceramente, não dá para jogar com Renato Chaves e Gun. Se ele fizer isso, vai ser suicídio. Mas, vamos ver o que o Marcelo Oliveira faz. Então, a novidade do Fluminense é que saiu o Natanio Lomperes e chegou o Digão. Bom, e o Fluminense também está aí, saiu em jornais, o Fluminense está negociando com o atacante Luciano, ex-Corinthians. É uma. Coloca lá, pode ajudar o Fluminense. Vamos ver se concretiza primeiro essa negociação. Mas, de certo, é o Digão. E esse Luciano pode chegar. No caso do Scarpa, ah, o Fluminense ganhou, o Fluminense ganhou, o Fluminense ganhou. O Scarpa saiu de novo sem nada. O Fluminense ganhou nada de novo. Ganhou uma outra ação na Justiça, mas um eliminado. Já foi para o Palmeiras, já vai até viajar para fazer uma excursão com o Palmeiras. O Palmeiras também já perdeu com jogadores, principalmente o Ken. É, lá para o São Paulo tem jogadores, times perdendo também, parece que o Veríssimo tendo embora do Santos. Ou seja, tão remexe-mexe danado, provavelmente quando voltar ao Campeonato Brasileiro vai ter times um pouco diferentes. O Palmeiras já não tem o Ken, então vai ter algumas mudanças. Então, o Flamengo já falei, o Fluminense é a saída do Digão, a saída do Zagueiro do Digão e quem sabe o Luciano. O Vasco contratou o Leno, jogador cria da base do Flamengo, mas nenhum craque, só para compor elenco. O Leno é só para compor elenco, é mais um ali para compor elenco. Jogou na base do Flamengo, chegou a subir, mas não foi muito aproveitado. Aí foi emprestado, depois foi vendido para vários times. Ficou rodando, nenhum time grande e agora chega no Vasco. Experiência, de repente, jogador vinga, estoura, né? Vem no Vasco e se dá bem, mas nunca foi nenhum craque. Então o Vasco contratou mais um jogador ali para compor elenco. Será que vem mais alguém? Será que sai alguém? A gente não está escutando o mundo do Vasco. A gente está escutando o Vasco mais na parte política, coro comendo politicamente, mais ou menos com o Fluminense. Mas pelo menos o Fluminense já contratou o Digão, está tentando contratar alguém. E o nosso Botafogo? Bom, o Botafogo, não vi nenhum anúncio de contratação por parte do Botafogo. Ah, esqueci. O Vasco teve a renovação com o Pikachu. O Pikachu renovou, que é o melhor do Vasco esse ano. O Wagner está para renovar também. Então, o Vasco está ali. Minha boca está... Na verdade, os grandes rebotos do Vale são os jogadores que estão machucados voltarem. Porque aí vai ter o elenco todo e ele vai poder escolher. E a gente vai poder escolher o melhor. O Botafogo, o treinador falou que o time é muito... O treinador Marcos Paquetá já está treinando lá. O Valentim já foi lá para se... Já tinha ido lá para se despedir dos jogadores. O Botafogo, até agora, pelo que eu vi, deu uma analisada, um olhar aqui e ali. O Botafogo, até agora, nada. Mas o Botafogo precisa. O Botafogo precisa tanto quanto o Fluminense, principalmente no meio de campo. No meio de campo, o Botafogo não tem criação. Precisa de criação. Então, os times do Rio de Janeiro, na verdade, estão bem mantos em relação aos estados. Grêmio está contratando. Lá o Sul está contratando. Em Minas estão contratando. Os times de São Paulo estão contratando. É que no Rio, até agora, a contratação. Flamengo, Fernando Uribe. Falam, falam, falam. Mas, o que esperar? Lênon pelo Vasco. E Digão pelo Fluminense. Sinceramente. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver quem é que sai. Fluminense é o que saiu mais. Fluminense saíram dois jogadores. O Vasco aí tem o problema aí com o André Rios ainda. Se vai ficar ou não vai. O Reasco meteu o pé. O Reasco parece que está metendo o pé do Vasco também. Parece que tem um time aí querendo levar ele. Valeu, Reasco. Brigadão. Show. Valeu, Reasco. Vamos junto. Obrigado. Então, movimentação muito pouca, galera. Só que a gente já está chegando. É no finalzinho de junho. Vai ficar faltando 15 dias aí. Para começar os campeonatos de novo. Campeonato Brasileiro. E os clubes cariocas, nada. Flamengo ainda tem um elencozinho que dá para atarar a líder do campeonato. Vai ter uma outra mudança ali. Já falaram. Vai entrar o Marlos no lugar do Vinícius Júnior. Não tem Henrique Dourado. Mas já contatou o Fernando Uribe. De repente, com treinamento aí que esses 15 dias dá para ele iniciar o jogo. Porque eles foram suspensos. Vai ali para iniciar o jogo. De repente, tem o Guerreiro. Dá para o Guerreiro jogar. É o Vitor Ribeiro. O Diego. O volante ali. Ele está colocando o Romulo. Não vendeu o Arão. Não emprestou o Arão. Ou seja, o Flamengo ainda dá para se arrumar. O Vasco não contatou ninguém. Só o Leno. Mas, de repente, tem a volta aí dos jogadores que estão machucados. Pode arrumar alguma coisa. Fluminense. Contatou ali o Digão. Perdeu dois agueiros. Mas, contatou o Digão. Deve mudar o esquema. Deve mudar o esquema. Deve mudar o esquema. Está tentando o Luciano. Então, Fluminense. A gente não sabe. Fluminense, a gente não sabe o que vai ser. E o Botafogo. Também a gente não sabe o que vai ser. Que mudaram os técnicos. Então, a gente não sabe. Tudo é uma surpresa. Agora, mesmo com outro técnico. Tanto o Fluminense quanto o Botafogo. Precisa contratar. Muito mais do que é o Flamengo. E o Vasco. Mas, pelo que está aparecendo. Quem está se movimentando um pouco é o Fluminense. Vamos ver o que acontece. Mas é muito pouco do Campeonato Carioca. Do Campeonato Brasileiro. Preocupado. Porque acabar a Copa. Vamos ter torcida aqui no Rio sofrendo. Mas, vamos ver o que acontece. Então, galera. Essa foi. Rapidinho aqui. Para falar dos times do Rio de Janeiro. Nessa pausa da Copa do Mundo. Tendo novidades de contratação. A gente vem aqui e fala. Mas, por enquanto. A coisa está muito fraquinha. Muito fraquinha. Só Fernando Uri pelo Flamengo. Digão no Fluminense. E Lino no Vasco. Muito pouco. Para os campeonatos que tem aí. Em curso. Que, por enquanto, está parado. Vamos lá. Um grande abraço. Rumo aos mil. Conto com vocês. Valeu. E resenha com o Magalhães também no Facebook. Resenha com o Magalhães.brasil. No Facebook. Valeu. Rumo aos mil. Tamo junto. Um abraço. Até mais. Fui. Tchau. 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 Aplausos